Esta aqui é a sede da Secretaria do Trabalho e Ação Social aqui na cidade de Araguari que fica situada exatamente na rua Joaquim Aníbal Aqui nós viemos conversar com a coordenadora do programa Bolsa Família e também da Ação Social em relação ao recadastramento, para evitar surpresas no recebimento do benefício Isso causa uma preocupação para o município, porque nós temos em média 15.856 famílias cadastradas Porém, 5.000 famílias precisam atualizar o cadastro Isso impede com que o recurso do governo federal chegue até o nosso município Então nós estamos aqui fazendo esse chamado para essas famílias para que as mesmas procurem o CRAS do seu território para fazer essa atualização cadastral Lembrando que o cadastro único, ele é o primeiro passo que a família insere no programa do governo federal dos programas sociais, tanto Minha Casa Minha Vida, IPTU Social, Tarifa de Energia Elétrica, Pronatec, o Bolsa Família Então essas famílias, elas precisam estar atualizadas para que o benefício não seja cancelado Bom, Luciana, qual seria então o tempo desse recadastramento? O recadastramento, ele acontece o ano todo Porém, nós estipulamos assim para essas famílias, para que o benefício não seja cancelado um prazo de 30 dias para que as famílias procurem o CRAS para que faça essa atualização cadastral Bom, hoje então, 5.000 famílias correm o risco de terem esse benefício então cancelado Um dos benefícios seria o Bolsa Família O IPTU Social, que é um programa do governo municipal, que é o IPTU Social, ela corre o risco também Por isso a gente pede que a cada 12 meses as famílias vão até o CRAS e façam sua atualização cadastral E aí E aí O que é isso?